Olá, aqui é o Moisés Santos do Mentes de Milionários e no vídeo de hoje eu quero trazer um resumo do livro O Segredo de Rhonda Barney. Depois de uma série de perdas significativas, a vida de Rhonda Barney desmoronou. Seu relacionamento com colegas e entes queridos se desgastou e ela ficou cada vez mais desanimada. No entanto, durante esse período de busca da alma e auto-indagação, ela descobriu o que chama de O Segredo da Vida. Traçando suas origens ao longo da história, ela percebeu que os maiores pensadores do mundo tinham algo em comum. Platão, Shakespeare, Abraham Lincoln, Thomas Edison e Albert Einstein. Todos eles conheciam o segredo e este segredo era a chave para o sucesso de todos eles. Talvez você esteja se perguntando, que segredo é esse? Barney tornou público seu amplo conhecimento e suas descobertas criando um filme chamado de O Segredo. E ao final desse vídeo, você poderá assisti-lo no link que deixarei abaixo na descrição. Mas continue aqui comigo. Logo depois, Rhonda começou a receber cartas de pessoas que afirmavam ter testemunhado milagres, se recuperaram de dores terríveis ou conseguiram o emprego dos sonhos, o companheiro perfeito e até a promoção que desejavam graças à sua sabedoria. Acreditando de todo o coração no poder do segredo, Barney decidiu que o próximo passo seria escrever o livro. O segredo inclui a sabedoria dos 24 professores diferentes apresentados no filme, além das dicas de Barney para ajudá-lo a viver uma vida que você sempre sonhou. Com o segredo, Barney afirma que você pode ser, ter ou fazer o que quiser e saber quem você realmente é. O segredo revelado Em quase todos os pensamentos religiosos e como testemunhado por alguns dos maiores pensadores de nosso tempo, a lei da atração é considerada a lei mais poderosa do universo. É uma lei que começou no início dos tempos e que determina a ordem das coisas no universo. Ela forma sua experiência de vida e o faz. Acredita Barney por meio de seus pensamentos. Ronda Barney argumenta que todos aqueles que se tornaram ricos o fizeram usando o segredo, seja consciente ou inconscientemente. Como pensam predominantemente sobre a riqueza e não permite que pensamentos contraditórios entre em sua mente, a riqueza chega até eles. Esta, de acordo com Ronda Barney, é a lei da atração em ação. Argumentos semelhantes podem ser encontrados em quem pensa e enriquece de Napoleon Hill. Como Barney, Hill acreditava que, ao repetir uma série de palavras do que você deseja diariamente, você reprograma seus pensamentos e pode manifestar grandes riquezas. Consequentemente, Ronda Barney acredita que sua vida atual é um reflexo de seus pensamentos anteriores. Você atrai o que você mais pensa. Para mudar sua vida, você deve mudar seus pensamentos. Você literalmente pensa que sua vida existe. O que você está pensando agora criará sua vida futura. Uma maneira de dominar sua mente é aprender como acalmá-la. Cada professor que contribuiu para o segredo pratica a meditação diariamente. Ao arquitetar sua mente, você se torna consciente de seus pensamentos e assim aprende que pode controlar seus pensamentos e sua vida. O segredo simplificado. Aprender que o que aconteceu em sua vida aconteceu porque você o atraiu pode ser um conceito difícil de aceitar. No entanto, Barney afirma de forma controversa que frequências semelhantes de pensamentos atraem eventos semelhantes. Ela continua sugerindo que, uma vez que você aceite isso como verdade, poderá assumir o controle total de sua vida. Com base nisso, Barney acredita que seus sentimentos são sua maior ferramenta. Por serem causados diretamente por seus pensamentos, eles permitem que você saiba o que está pensando. Ao tomar consciência do que está sentindo, você pode descobrir o que está pensando. Barney acredita que é impossível sentir-se mal ao mesmo tempo e ter bons pensamentos. Ao mudar seus pensamentos para se concentrar no que você quer, seus sentimentos acabarão por confirmar que sua frequência mudou, pois você começará a se sentir bem. A partir daqui, a lei da atração assumirá e manifestará esses pensamentos como realidade. Como usar o segredo? Todos os humanos são criados. De acordo com a aplicação da lei da atração por Barney, você cria toda a sua vida. Para usar a lei da atração a seu favor, você deve seguir as seguintes etapas. Para obter o que deseja, primeiro você deve pedir. No entanto, você deve deixar claro o que deseja antes de pedir. Segundo, acredite. Aqui você deve acreditar que o que você quer já é seu. Entenda que no momento em que você pedir, você terá recebido. Depois que você pede, o universo muda para acomodar o que você deseja. Você deve ter fé na lei da atração. E terceiro, receber. A etapa final do processo é simplesmente receber o que você pediu e saborear. Agora que você conhece as etapas de como colocar o segredo em ação, Barney sugere começar aos poucos. Isso significa pensar no seu dia com antecedência. No início de cada dia, você deve pensar sobre as tarefas que tem a fazer, mas visualizá-las indo da melhor maneira possível. Isso envia frequências positivas para o universo e, devido à lei da atração, irá se manifestar na realidade. Isso ajuda a viver uma vida de intenção. Processos poderosos Quando você começar a mudar seus padrões de pensamentos, mudanças poderosas ocorrerão em sua vida. Uma das etapas mais benéficas para começar a mudar a maneira como você pensa é praticar a gratidão. Comece fazendo uma lista de todas as coisas pelas quais você é grato. Isso mudará sua energia e, portanto, seus pensamentos. Faça da gratidão parte da sua rotina diária e você verá mudanças dramáticas e positivas em sua vida. Ao sentir-se mais grato pelas coisas que já possui, você começa a atrair mais coisas boas. Além da gratidão, praticar a visualização também é uma excelente técnica para usar a lei da atração. Ao visualizar o que deseja, você gera pensamentos e sentimentos como se já tivesse o que deseja. Isso demonstra uma profunda confiança no universo. Criar quadros de visão pode ser particularmente útil durante a visualização, especialmente se você colocar o quadro em um lugar que irá olhar com frequência todos os dias. O segredo do dinheiro A lei da atração pode ser aplicada a todas as áreas da vida. O dinheiro não é exceção. No entanto, para convidar mais dinheiro para a sua vida, você deve se concentrar em sua riqueza futura. Não em quaisquer pensamentos que digam que você não tem o suficiente no momento. Ao se concentrar no último, você apenas criará mais circunstâncias nas quais não terá o suficiente. No entanto, ao visualizar e acreditar que já tem dinheiro mais do que o suficiente, você o manifestará como uma realidade. Ao fazer isso, você verá instantaneamente sua relação com a mudança monetária. Você se sentirá mais à vontade com suas finanças e então o dinheiro começará a fluir para a sua vida. Sentindo-se feliz no presente, você obterá tudo o que poderia desejar. Ao irradiar sentimentos de alegria, o universo refletirá isso de volta para você em abundância. Barney argumenta que essa é a maneira mais rápida de acumular dinheiro. A riqueza é uma mentalidade. O segredo dos relacionamentos Qualquer ação que realizamos é primeiro procedida por um pensamento. Portanto, ao olhar para nossas ações, podemos ver a manifestação física de nossos pensamentos. Se você deseja cultivar algo em sua vida, deve assegurar-se de que suas ações não contradigam seus desejos. Você deve agir como se já tivesse recebido seus desejos mais profundos. Isso também é válido para relacionamentos. Se você não se trata da maneira como deseja que os outros te tratem, suas ações contradizem seus desejos de um relacionamento feliz e saudável. Primeiro, você deve começar com você mesmo. Você é responsável por sua própria alegria. Quando você cria a alegria de forma independente em sua vida, naturalmente será mais amoroso com aqueles que o cercam. Isso atrairá mais pessoas para você. Ao se tratar com amor e respeito, a lei da atração trará para sua vida pessoas que o amam e respeitam. No entanto, se você não amar a si mesmo, bloqueará todos os presentes que o universo tem a oferecer. Em vez disso, você só atrairá mais pessoas, situações e circunstâncias que fortaleçam sua crença de que você não é digno de ser amado ou é uma pessoa má. Ao começar a se concentrar nas partes positivas de seu personagem e no que você gosta em si mesmo, você começará a mudar sua frequência e atrair melhores parceiros. O segredo da saúde Nas artes de cura, o poder do efeito placebo é bem conhecido. É um fenômeno poderoso no qual os pacientes são curados mesmo quando recebem, por exemplo, uma pílula de açúcar em vez de uma droga farmacêutica. De acordo com Barney, isso prova que simplesmente pensando e acreditando que você foi curado, você se manifesta como uma realidade. Ela acredita de maneira polêmica que, se você trouxer uma abundância de positividade e amor para sua vida, poderá se curar de doenças. Barney sugere a visualização de pensamentos de perfeição, pois ela argumenta que a doença não pode residir em um corpo que tem pensamentos harmoniosos. Da mesma forma, se você não se sentir bem, não reforce nenhum padrão de pensamento negativo falando sobre como você se sente mal. Em vez disso, faça o oposto e fale sobre como você se sente bem. De acordo com a lógica de Barney, você pode se considerar um estado de saúde perfeito. O segredo do mundo Barney argumenta que, se você resistir aos seus sentimentos, estará se impedindo de mudar sua realidade. Para mudar sua realidade, você deve entrar em si mesmo e criar uma nova frequência com seus pensamentos e sentimentos. Ao resistir a algo, você dá mais energia e poder a ele. O universo, portanto, envia a você mais daquilo que você resiste. Consequentemente, Barney argumenta que você não pode ajudar o mundo focalizando seus aspectos negativos. Ao absorver-se em eventos negativos, você aumenta e traz mais negatividade para sua vida. Embora você possa se sentir impotente diante dos grandes eventos mundiais, você tem o poder de ajudar a mudá-los. Concentrando-se na abundância e no amor e transmitindo esses pensamentos ao universo, você pode mudar o curso dos eventos. O segredo para você Barney acredita que os humanos são os mais poderosos receptores de transmissão de energia. Cada indivíduo vibra em sua própria frequência, dependendo de seus pensamentos e sentimentos. O mesmo é dito de todas as coisas que você deseja. Essas coisas são tão compostas de energia e, portanto, quando você pensa sobre o que quer, você faz com que aquela coisa vibre na sua frequência para que chegue até você. Isso ocorre porque a lei da atração afirma que semelhante atrai semelhante. Como você é energia, e a energia não pode ser criada ou destruída, a energia do seu ser sempre será. Sua energia sempre existirá. Além disso, Barney afirma que o que existe dentro de uma mente universal e, portanto, somos todos um. Quando você tem pensamentos negativos, você se separa da mente única e de tudo o que é bom. Consequentemente, você deve abandonar as mágoas do passado e os pensamentos negativos. Ao se tornar ciente de seu verdadeiro poder, você percebe que é o mestre de seu mundo. É a consciência que é a chave. Ao trazer consciência para seus pensamentos e sentimentos, perguntando a si mesmo o que você está pensando e sentindo ao longo do dia, você traz consciência para o presente. Ao fazer isso, você traz consciência para quaisquer pensamentos e sentimentos negativos e está em posição de transformá-los em frequências positivas. O segredo da vida Você pode preencher sua vida com o que quiser. Com o segredo, você começa do zero. Começa a fazer mais do que lhe traz alegria e comprometa-se com a felicidade. E a lei da atração lhe trará mais coisas alegres em abundância. Como o segredo vive dentro de você, quanto mais você usa seu poder, mais você o atrairá para você. Barney acredita que o mundo gira, os pássaros cantam e o sol nasce e se põe para você. Você é a perfeição da vida e essa é a forma mais verdadeira do segredo. Espero que você tenha gostado desse resumo do livro O Segredo, da autora Rhonda Barney. E se você é novo aqui no canal, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Deus abençoe. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo.